O deputado Vandeikok do Pará, ele é o Vandeikok Gonçalves, deputado federal, ele que esteve dando a força aqui para os policiais militares de todo o Brasil nessa votação da PEC 300. Deputado, qual a importância para o senhor nesse momento ímpar para os policiais militares e bombeiros do Brasil? Primeiro é festejar a luta de todos os policiais. Se não fosse a pressão, se não fosse a determinação, se não fosse acima de tudo a predisposição de cada policial, seja homem ou seja mulher, de vários estados brasileiros aqui presentes, mais uma vez o Congresso Nacional infelizmente teria empurrado com a barriga uma PEC de tão importância para todos os brasileiros. Para nós como cidadão, eu falo pela minha família e pela família dos paraíso de todos os brasileiros, é uma garantia aquilo que nós dissemos no nosso discurso, os governos, e eu não estou falando desse especificamente, corrigem só os casos, 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 mas não corrigem a causa. E uma das causas principais da segurança pública é a pequena remuneração do policial, seja ele o policial bombeiro, seja ele o policial militar. E eu falo com muito conhecimento de causa, porque meu pai que está lá no céu e que me iluminou hoje naquele discurso com a força principalmente dos meus companheiros do Pará. É uma homenagem que eu faço ao meu pai, que foi cabo da polícia, eu não gosto nem de falar que eu me emociono, cabo da polícia nunca conseguiu ser promovido e criou e formou 13 filhos. Eu sei a dificuldade que nós passamos, então hoje eu tenho certeza que além da força, daqueles que vieram do meu estado, que me deram essa força na hora que o presidente me convocou, como um dos primeiros a falar. Eu tinha que naquele momento dar um adiracionamento e dar um rumo ao plenário, porque estava desvirtuando a possibilidade de votar. Então eu fui iluminado primeiro por Deus e depois pela força de todos vocês, mas principalmente para os companheiros do Pará. Eu acho que essa vitória não é do Congresso, essa vitória não é dos parlamentares, essa vitória é da nação brasileira, é do povo brasileiro, que a partir desse momento, com a causa corrigida, que é o piso salarial dos policiais militares e dos policiais bombeiros. Eu não tenho dúvida nenhuma que haveremos de ter mais segurança, não só para nós, mas para nossas famílias e principalmente para aqueles que ficaram lá, que não puderam vir, que é o que mais precisa da segurança pública no país e principalmente nos estados brasileiros mais pobres. Queria dizer a vocês de um reconhecimento tão especial, nunca tanto fizeram tanto por tão pouco. Parabéns aos policiais brasileiros.